Queridos irmãos e irmãs da região do Baixo Amazonas e da Calha Norte, no dia de ontem, o Instituto Evandro Chagas identificou a presença da nova cepa do coronavírus nesta região. Além disto, também o aumento na procura por leitos clínicos e leitos de UTI para pacientes de COVID nos trazem severas preocupações da capacidade do nosso sistema de atender a todos. Por esta razão, pedindo a compreensão e a solidariedade, nós estaremos mudando o bandeiramento da região, que está em vermelho, risco elevado, para preto, para lockdown. Isto é necessário para salvar a vida da nossa população, para evitar a proliferação do vírus e, consequentemente, problemas graves que possam levar a óbito muitos paraenses. Nós não podemos deixar que isto aconteça em nosso estado. Por isso, eu peço a compreensão de cada um, para que possamos, neste momento, preservar a vida e, certamente, logo, logo, podermos voltar à nossa normalidade. Passará a valer esta condição a partir de meia-noite desta próxima segunda-feira. Conto com todos, vamos juntos vencer o coronavírus, vamos juntos salvar a vida de nossa população.